Bom dia, galera! Vim aqui novamente para refazer a cava, que ontem acho que ficou meio confuso. Eu vou fazer novamente. E se vocês tiverem sugestões para que eu melhore meus vídeos, vocês fiquem à vontade, porque é importante a gente ver onde está errando, certo? Então, eu já coloquei os gráficos no Instagram, né? Aqui está o gráfico. E a cava, né? A cava começa aqui, galera. Na carreira 17, a gente faz esse ponto para começar uma nova folha, tá? Então, tem nove, né? Tem nove aqui, seis, dois pontos em relevo juntos e aí a gente sai com a cava, né? A gente aumenta aqui, ok? Aqui começa o Vzinho, novamente, e segue a folha, tá? Então, eu vou fazer isso aqui novamente, tá? Então, está aí o gráfico, né? Quem quiser pintar... Aqui começa com 144 correntinhas, né? Aí vocês têm o vídeo anterior. Ok? Deixa eu pôr mais perto. Aí, o que nós vamos fazer hoje. Tá? Então, vamos lá. Aqui está, né? Aqui é onde a gente vai fazer a cava. Aqui é a folha anterior, né? Então, tem uma, duas, três, um, dois, três, ponto relevo sozinha. Então, quando você fizer essa folha, essa folha está pronta, tal. Você terminou. Aí você tem um, dois, três. É nessa daqui que a gente faz o aumento, tá? Tem três pontos relevos aqui e aqui nove correntinhas, tá? Aqui a folhinha, né? Ela começa com cinco, né? Cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Então, aqui a gente vai fazer o aumento, ok? Então, vamos lá. Vou desmanchar aqui. Certo? Então, tem nove correntinhas, mais seis. Aí, aqui a gente começa o aumento, tá? Aqui estava vindo com o ponto invisível, né? Subiu três correntinhas e daqui pra frente a gente não vai mais fazer o ponto invisível. Ok? Então, vamos pegar aqui o ponto relevo, nesse ponto relevo. Mais um ponto relevo. Vamos pegar mais um ponto alto na última correntinha das três, certo? Sem correntinha, sem nada aqui, tá? Os três pontos sem correntinha. Aí, aqui a gente vai fazer o aumento pra cava. Que é assim. Um, dois, três. Certo? Virou o trabalho. Quando você vira o trabalho, o trabalho fica do lado do avesso. Então, olha como ele fica. Então, nós temos que trabalhar aqui do lado do avesso, tá? Então, nós não podemos mais pegar o ponto relevo como a gente estava pegando por aqui. Nós vamos ter que pegar o ponto relevo por trás. Tá? Pega por trás. Olha, eu vou mostrar novamente. Tá os três aqui, né? Virei o trabalho. Aí, a gente faz assim com a agulha, olha. Pra trás. Ok? Certo? Certo? Aí, esse daqui esquece. Esse terceiro aqui esquece que vai nascer uma nova folha aí. E aqui a gente segue pra fazer o aumento da cava. Um, dois, três. Virou o trabalho novamente. Agora, nós estamos do lado direito. Então, aqui pega aqui. Minhas três correntinhas que subiram. A gente faz um ponto alto pegando em relevo, né? Um, dois, três. Virou o trabalho. Pegar por trás, tá? A gente precisa de quatro anéis. Um, dois, três. Tem três. Um, dois, três. Virou o trabalho novamente. Um ponto relevo nas três correntinhas que subiram. Então, aqui, galera. Pra mim, é suficiente, tá? Tenho quatro anéis. Um, dois, três, quatro. Aí, é o que eu necessito para a minha cava. Então, aqui nós vamos fechar a cava, tá? Vamos que a gente vai fechar a cava. Um ponto alto nas três correntinhas. Na última correntinha. Faz um ponto alto. Certo? Aí, ponto relevo nesse próximo ponto relevo. Ok? Aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um ponto aqui pra começar a folha. Nós vamos fazer outro ponto do lado de cá pra iniciar outra folha. Só que aqui é o seguinte. É aquele detalhe que a gente tem que dar uma puxadinha no ponto e enfiar a agulha aqui, olha. Certo? Certo? Enfia a agulha aqui pra que ele fique para trás. Ele não pode ficar pela frente como o anterior. Tá vendo? Aqui ele ficou pra trás, naturalmente, né? Ele ficou pra trás. Aqui, nós tivemos que colocar ele pra trás. Para que essa linha siga, né? E a linha de cá, a mesma coisa. Ela vem e segue, tá? Então, nós colocamos ele para trás. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ponto relevo. No ponto relevo da folha. Certo? Aqui, nove correntinhas, tá? Aqui a folhinha, olha. Cinco, seis, sete. Tem, 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 tem oito. Tem nove, quer dizer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui ela vai ficar igual a anterior, com nove, tá? E aí, segue. Ok? Seis, sete, oito, nove. Certo? Então, o aumento é esse. Aqui, na hora de... Não, galera. Essa, essa cava é complicada. Eu já errei aqui. Aqui tá certo. Aqui eu errei. Vamos fazer de novo. Então, vamos... Fizemos os quatro anéis, ok? Certo? Aqui aumentou, beleza? Quatro anéis. Cuidado pra não torcer esse... Esse... Essa corrente de anéis, né? Aí, ponto alto na terceira correntinha. Certo? Aí, tá sobrando aqui, ó. Isso aqui que eu esqueci agora. Tá sobrando as três correntinhas que a gente precisa unir também. Então, eu tiro a agulha, enfio novamente por aqui. Certo? Venho aqui na última correntinha e enfio a agulha. Dou uma laçada, enfio nesse ponto, certo? E passo tudo. Porque tem que passar tudo. Ok? Passou. Certo? Aí, aqui, ó. Nós fechamos também. Ficou outro anel aqui, tá? Então, fechamos as três correntinhas. Agora, nós vamos seguir normal. Vamos fazer outro ponto junto, pegando por trás. Aqui, ó. Esse é o detalhe. Pegar por trás. Sempre que iniciar o lado, né? Iniciou o lado, esse ponto tem que ficar pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, começa a folha. Ok? Olha como ficou. Um, dois, três. Três aqui. Esse já fica pra trás. Aqui, quando... Esse lado, quando a gente vem, ele já fica pra trás. Esse lado, quando a gente começa, nós temos que pôr ele pra trás. Ok? Aqui também, em três, olha só. Tem três aqui. Vocês estão percebendo? Olha só. Como vem, vem e vira. Vem e virou. Ele tá pra trás. Certo? Certo? Vem pra cá. E ele tá pra trás. Ok? Se a gente coloca ele aqui, como a gente fez no anterior, já fica quebrando aqui. Então, essa sequência vem e vira e a outra também. E se encontram. Beleza, galera? Tranquilo, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Até eu me perco aqui. É um crochê, assim, avançado, né? Pra ter, sentar e não pensar em nada. Beleza? Daí pra frente, tranquilo, né? Nós vamos fazer um V aqui. Nós vamos fazer um Vzinho aqui. Seis correntinhas. Pega aqui no meio. Um ponto alto aqui no meio. Vou pôr uma linha e eu vou fazer de novo. Então, na próxima carreira são oito correntinhas, né? Oito correntinhas. Pegou aqui, fechou a folhinha. Seis correntinhas. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O ponto que a gente havia feito, um Vzinho nele. Com uma correntinha no meio, né? Separar. Fizemos um Vzinho. Seis correntinhas. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E tem quatro anéis. A gente vai pegar no meio. Meio. Seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui, aquele ponto que a gente aumentou, que fez para trás, um Vzinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Começa a outra folha novamente. Agora, oito correntinhas e pronto. Ficou mais claro? O Vzinho. O ponto no meio. O Vzinho. Começa mais duas folhas. Aqui se iniciam mais duas folhas. Beleza? Deu para esclarecer melhor? Então, até o vídeo. Beijos. Tchau.